Música Fala galera do canal, o Pedro de Pau of C Seja bem-vindo mais um outro canal Pedra de Pau? Pedra de Pau falei Eu falei Pedra de Pau Então ó rapaziada, hoje tamo ai Eu, Detetive ali E Arthur Hoje ai tamo sem uns integrantes Principalmente o Fabinho E agora ele ta num outro rumo de emprego Não que ele vai parar de gravar, ele vai ta gravando ainda Só que ele ta num emprego ai E mano, ele ta sem também o Arthur O Billy E tamo sem Leozinho Tamo sem quem mais que ele ta sem? Sem pião, sem Flavinho Sem a galera toda Mas hoje, graças a Deus, obrigado Senhor Não apareceu nenhum infeliz Pra brigar com a gente Mas se aparecer também, até preparado hoje O problema é que a nossa bandeira sumiu dali É, esse é o problema O alemão que... O alemão que... A do alemão não ta lá também Mas o que que tem lá dentro do campinho, você já viu? Olha lá, nós chutou a bola ali pra tentar acertar o campinho Nós errou a bola, ta lá fora Não, mas hoje devem ir preparado Mas o que que não vai fazer? Eles vão jogar então, né? O que, né? Tá em três? Dá pra fazer um trafinzinho X1 Quem toca? Raiz? X1 Travessão raiz? Quem vem? Travessão raiz? É! Vai! Travessão raiz? Quem já leva o tio de Airsoft? O que trouxe? Lógica Tá bom agora então Não... Tô usando, não trouxe hoje não Não trouxe hoje não Mas tem que ir pra viner também Tem que ir pra viner também Tem que ir pra viner também Eu comprei bala, eu comprei bala agora com o Airsoft E eu achei as minhas Eita ai, toma uma bolada, fechou? Demorou, é? Dora então Eita ai, toma uma bolada Come as balas que acabou por ter foto E a gente tava me assar Coitada, as minhas acabou também, ó Achei o pote, mas aí tem umas 100 bolinhas só E a gente vai levar aquela perada na mãe da mãe Nossa, a areia deve tá quente Olha galera, quem não lembra Eu acho que precisava dar uma rastelada aqui, cara Pra tirar esses pedaços de pau aqui, ó Pra catar um rastelinho, ó Vixe, ficou pelo Eu acho que o dia pôr em um lugar também Que eu tive aqui Olha, cara, esse pedido de casca não pôr Vai ver Olha, nossa bola ai, amarela Olha aqui Ai Já vai conhecer a jaca Olha aí, a jaca não deixou lá, ó Vai, queria ver seu primeiro oponente Vai ser x1 da travessão ou vai ser todo mundo? Ai rapaziada, bora então aí começar Vai, já vem aqui também, já vem aqui Já vem aqui também, já vem aqui E o Bertão? Rapaziada É o lado dele aqui, o lado dele É o lado dele também É o lado dele também Ah, bora aí Não, mas você não viu nada de errado aqui esse dia não A bandeira, você viu que tinha uma bandeira aí, né? Mas cadê a bandeira? Vai, eu tenho uns caras aí, eu acho que ele já deu Patado, moleque, o cara Que que foi a te esquerda? Ai, uns caras estranhas, conhecimentos Ai, uns caras estranhas não Ai, uns caras estranhas não Ai, uns caras estranhas não Ai, uns caras estranhas Que vazal, é vai Mas não tem ninguém aqui Vai, então vai, entra aí, ui. Vai, vou jogar um, dois, 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 dois. Não, repartido aí, vai então, ui. O que é rebatido? Meu Deus, cara. Não, vai, meu Deus, nada. Chama no grau. Chama no grau. Chama no grau. Vai, repartido, daqui, ó. Desse rumo aqui, ó. É três chutes cada um, dois goleiros lá, ui. Rebatido. Não, rebatido é melhor. Dois chutes cada um? Outra aí. Três chutes. Ó, Arthur, primeiro chute. Rebatido, galera. Desafio raiz. Cês pediu e tá aí, ó. Daniel, escantei, escantei. Depois cobra, depois cobra, ó. Rebatida vale dois. Vale dois gol. Partiu, Arthur. Bateu, golaço. Um a zero, um a zero. Tem mais um chute, Arthur. Já cobrou, escantei, ó. Escantei cobrado. Vale dois, escantei, hein. Vale dois, escantei, hein. Ó, Bob. Três a zero já. Eu tô feliz, eu tô feliz. Último chute, último chute, Arthur. Eu tô feliz. Três a zero já, cara. E o Bob nem chutou ainda. Artil, Arthur, último chute. Bateu, esplomou, pegou. Três a zero, chute do Bob agora. Vai lá, Bob. Vai alternado? Não, vocês sabem. É daí do rumo de chinelo. Três a zero. O Arthur já chutou os três chutes. Agora é o chute do Daniel. Vamos ver, Daniel. Partiu, Daniel. Bateu pra fora. Isolou, Daniel. Chutando um gol, aí. Pra eles dar um rebote, pelo menos, aí. Partiu. Daniel Detetive, na cobrança. Preparou. Bateu. Nossa. Quase acertou teu parceiro, cara. Meu Deus, Daniel. Que dedão, hein, Daniel. Ó. Detetive, escanteio. Vale dois, hein. Vale dois pontos, se acaso converter em gol. Ó, Daniel. Vai cobrar. Jogou. Ó. É lá e pênalti, hein. Ó. Vamos ver. Passou. Arthur. Na marcação. Everton. Vai trocar, não. Tocou. Detetive. Arthur, na marcação. Opa. Já tomou. Vai trocar pro Bob. Levou pro gol. E pegou de mão. Agora é o chute do Bob. Três a zero. Nenhum gol do Detetive. Três gols do Arthur, cara. Uh, não é meu. Não. No chute dele, eu tô falando. Ah, tá. Vamos embora, marcar um. Agora é o teu chute, cara. O que é a areia? Partiu, Bob. Na cobrança. É ele. Nada mais, nada menos do que Bob Esponja. Espalmou, ó. Rebote. Rebote vale... Rebote, rebote vale dois. Daniel, na marcação ali. Vamos ver, Arthur. Na velocidade. Passou. Bob pediu. Arthur não joga. Ó, Daniel. Ó, tocou. Bob, bateu pro gol, bateu, defendeu. Tá valendo dois pontos aí. Rolou. Arthur, Daniel, na marcação. Levou pra dentro. Na área pra pegar de mão, hein, Daniel. Ó. Vamos ver, Arthur. Ó. Vamos ver, Arthur. Levou, bateu. Daniel fez o corte. Tocou. De letra pro Bob. Daniel chegou. Apertou a marcação. Na marcação do Bob. Bob passou. Jogou. Everton. Tirou. Mas a brola sobrou com o Arthur. Bob, Daniel, Arthur. É gol. 5 a 0, cara. Tem mais dois chutes ainda, hein, Bob? Tranquilinho. Meu, como é que trabalha a bola? 5 a 0 ainda tem dois chutes, cara. Dois chutes? É. Bob, pisou na bola vermelha pra chutar. Deu pra ver. Último chute agora do Bob. 5 a 0. Uma boa vantagem. Mas... Tranquilinho. Não tem a chance aí, cara. É. 3 rebotes e 6 ganha, cara. Se desconverteu os 3 rebotes aí, 6 ganha. Partiu, Everton. Daniel tá atento lá na batida. Vai pegar o rebote. Tem que pegar o rebote, hein, Daniel? Não pode dar mole. Partiu, Everton. Ó, mateu o Arthur. Aí, se desconverteu. E eu não ângulo essa bola. Depois, cobre. Ó, a parte do último no tentativo. Everton. Mateu pra fora. Última tentativa agora. Última tentativa agora. Tem que fazer algo... Uma trave, pelo menos, Everton. Porque já não alcança mais. Everton partiu. Bateu. É gol. Mas, infelizmente... Não trapaçou. Ó, partiu. Jogou. Escanteio cobrado. Vamos ver, ó. Everton. Partiu. Pra cima do Arthur. Não dá pra alcançar mais, mas... É isso, né? Partiu. Everton. Levou. Pra direita. Vai bater pra... E o Bob foi campeão contra... Nossa, o que é isso? O que é isso? E o Bob foi campeão contra...